Vamos abrir então, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 4, versos de 2 a 6 Eu vou fazer essa leitura e você vai poder acompanhar e manter a sua Bíblia aberta Os conselhos de Paulo aqui são Perseverai na oração, vigiando com ações de graças Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra Afim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado Para que eu o manifeste como devo fazer Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora Aproveitai as oportunidades A vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Para saberdes como deveis responder a cada um Para saberdes como deveis responder a cada um O tema da nossa meditação nesta noite é Como cristãos devem fazer uso da palavra Como cristãos devem fazer uso da palavra Então as crianças têm esse campo aí para anotar o título do sermão Como cristãos devem fazer uso da palavra Queridos, a palavra é muito importante Falar é uma faculdade que Deus deu somente aos homens Comunicar-se é uma faculdade que só os homens receberam Essa bênção da comunicação faz parte da imagem de Deus posta em nós Os animais não podem falar, não podem se comunicar como nós nos comunicamos Eles têm expressões de alegria, de acolhimento, de tristeza, de medo Mas isso não é a comunicação plena que nós temos o privilégio de ter A palavra é uma bênção Quer seja falada, quer seja escrita Ou quer seja expressa por sinais Porque nós temos, né? As libras Nós temos libras, língua brasileira de sinais E cada região do mundo tem suas próprias línguas de sinais Mas o fato é que a palavra em si, ela é muito poderosa A palavra tem uma importância ímpar Porque a palavra é o que nos permite comunicar Quer seja a palavra falada, quer seja a palavra impressa É a palavra que nos permite comunicação É a palavra que nos permite dar sentido a canções A palavra nos dá o privilégio de colocar nossas emoções em letras nas canções E as canções são extremamente poderosas A palavra é muito poderosa Quando associada então a canção, a melodia, a harmonia, o ritmo Ela se torna algo muito poderoso Que consola, que alegra, que entristece, que ensina, que doutrina Que nos proporciona entretenimento ou reflexão A palavra é algo muito poderoso A palavra também é poderosa na poesia E aí a poesia pode estar atrelada à música ou não A palavra, ela é imprescindível na formação e na criação da cultura geral A palavra é poderosa para transmitirmos história Casos, causos, conceitos A palavra é de fato algo poderoso E nós mais do que ninguém Precisamos valorizar a palavra Por quê? Porque Jesus é identificado pelo apóstolo João como o Logos A palavra na nossa versão está traduzida como o verbo E eu gosto da nossa tradução Nós temos uma tradução bíblica espetacular Às vezes as pessoas criticam muito Mas quando a gente vai fazer uma exegese Vai estudar o texto A gente descobre que na verdade Esses tradutores da Bíblia eram homens excepcionais E a palavra que é Logos Traduzida como o verbo Na nossa revista atualizada Em algumas outras versões Foi uma escolha extremamente feliz Por quê? Porque verbo é palavra que expressa ação Movimento Cristo de fato é a palavra em movimento É a palavra dinâmica É a palavra em ação É a palavra viva Então o verbo é uma tradução excelente para isso Se o nosso Senhor é a palavra E se comunica conosco através da palavra Que é a palavra de Deus Mas Ele usa de fato a palavra Nós precisamos entender que para nós cristãos A palavra é um tesouro inestimável Que precisamos saber como usar Como usar Como usar a palavra Em primeiro lugar Nós devemos usar a palavra Para falar com o Pai Sempre Para nos comunicarmos com o Pai Não em qualquer momento Em poucos momentos Mas sempre Porque o texto diz assim Perseverai na oração Nós devemos orar ao Pai Como está no verso 2 E não só em alguns momentos Mas perseverando Constantemente Conversando com o Pai Constantemente E isso encontra eco Em uma outra afirmação Do apóstolo Paulo Que é Orai sem cessar 2 Tessalonicenses 5 17 17 Todos nós sabemos 2 Tessalonicenses 5 17 Eu posso pedir a mesma coisa Sempre na oração O que eu não posso É criar Um texto Uma oração Que eu repito seguidamente Sem que aquilo Signifique nada Para mim Nesse sentido Nós temos aí Que tomar cuidado Para não fazer Do Pai nosso Da oração Do Senhor Tão somente Uma vã repetição Algo que você repete Sistematicamente Inúmeras vezes E não para Para refletir naquilo Até porque A oração do Senhor O Pai nosso Não nos foi deixado Para que a gente fique repetindo Como se fosse um mantra Foi deixado Como uma base Para a gente aprender A orar E orar É conversar Com o Pai Nós temos o privilégio Da conversa com o Pai E da intimidade com o Pai Se você é um cristão Você sabe que na cruz Jesus rasga O véu Lá do Santo Santos Agora temos Livre acesso Ao Senhor E devemos Conversar com Ele Falar com Ele O primeiro uso Da palavra então É orar Constantemente Falar com o Pai Constantemente Nós precisamos aprender isso Orar sem cessar Ah, mas eu não posso Passar o dia inteiro Orando Da perspectiva De que eu vou Me fechar no quarto E passar o dia inteiro Orando E orar Orar sem cessar Não é assim Você deve ter O seu momento Exclusivo De devocional Com o Senhor Deve ter o seu momento Particular Deve ter o momento De família Mas você deve entender Que todo momento É uma oportunidade De oração Tem um livro interessante Escrito para mulheres Que se chama O que acontece Quando as mulheres Oram Acho que está esgotado Acho Não tenho certeza Pelo menos estava Há tempos atrás Mas é um livro Muito bom Que ensina Alguns princípios Interessantes Como orações Frases Aí ela fala Olha, de repente Você está ali Passando a camisa Do seu esposo Mulher Então Ore por ele Você lembrou dele Você está passando Um short Do seu filho Ore por ele Você se lembrou dele Abençoe Até com pequenas orações Senhor, abençoe Meu marido Onde quer que ele esteja Senhor, abençoe Meu filho Onde quer que ele esteja Você viu O seu filho Deitado lá Dormindo Quando você acordou Pela manhã Olhou na cama Abençoe ele Senhor, abençoe Meu filho Esse conselho É bom para mulheres Excelente Mas esse conselho É bom para todos nós Você viu O seu irmão Passando na rua Mesmo que é a distância Olha para o Senhor Abençoe O meu irmão Passou ali Ora, sem cessar Tem a ver com isso Você está prestes A fazer um negócio Não tem tempo De sair E orar Muito Prolongadamente Sobre aquilo Ou talvez Já tenha até orado Mais cedo Mas agora Você está entrando Naquele negócio Na sua mente Olha, Senhor Abençoe esse negócio Abençoe O que vai acontecer Aqui agora Converse com o Pai Constantemente Porque ele é vivo E ele é presente E ele é o Deus Que responde Tem uma coisa Que eu aprendi Que faz muito sentido Para mim E que às vezes O crente não faz Qual é o costume Da maioria dos crentes Oh, Senhor Cura o fulano Me cura Me abençoa Eu tenho que ter E cor de mim Senhor, me dá uma solução Para esse problema Para aquele problema Aí você passa lá Uns dez minutos E orou ao Senhor E quando você fala assim Em nome de Jesus Amém Você vira para o canto E dorme Ou então você sai E vai fazer as coisas Que você tinha que fazer Querido Se você orou dez minutos Fique dez agora calado Esperando Deus falar com você Você fez perguntas ao Senhor Quem pergunta Normalmente precisam de respostas E você não perguntou A qualquer um Você perguntou ao Deus Que fala Ao Deus que responde Deus não é silente Não está silencioso Talvez silente Seja uma boa palavra Para você, criança Para aprender Uma palavra nova Silente é silencioso Quem está em silêncio Calado É só uma ideia Deus não é silente Deus responde Então Espere ele falar Ao seu coração Ele responde Testificando coisas grandes E tremendas Ao seu coração Ou coisas pequenas Respostas pequenas Não importa Para Deus não existe Uma pergunta Que seja desimportante Ou uma resposta Que não seja importante Então aguarde a resposta Do Senhor Que também pode responder Através da palavra E o faz frequentemente Mas ore ao Senhor Em primeiro lugar Fale com o Pai Sempre Use a palavra Para falar com o Pai Sempre Esse é o uso mais precioso Da palavra que nós temos Em segundo lugar Em segundo lugar Tome cuidado De todas as áreas Da sua vida Orando Porque o texto Diz assim Que nós devemos Orar ao Pai Constantemente Vigiando Vigie suas atitudes Vigie todas as áreas Da sua vida Sempre orando Por aquilo Eu estou me relacionando Com alguém Preciso regar isso A oração Eu tenho um relacionamento De namoro De amizade De casamento Eu preciso rogar isso A oração Regar perdão A oração Eu devo vigiar Todos os meus atos Regando-os A oração A esta conversa Constante Com o Pai Com o Pai Romanos 12 12 Regozija-vos na esperança Regozija-vos na esperança Sede pacientes Na tripulação Na oração Perseverantes Perseverantes Você está regozijando Da esperança Persevere em oração Você está passando Por virulação Persevere em oração Mas esteja sempre Vigilante Em oração Para que você não caia Nós precisamos Estar sempre vigilantes Em oração Para que não caiamos Então nesse caso Devemos cuidar De todas as áreas Da nossa vida Em oração Use a palavra Para falar com o Pai Para estar vigiando Constantemente Quando você ora Em todas as circunstâncias Isso se abençoa muito Nós aprendemos Um princípio Do namoro Ele é muito mais santo Quando a gente se encontra E ora antes De passar mais tempo A primeira coisa Que você faz É orar O demônio de Deus Vem sobre você E você vigia Muito mais O seu namoro Então isso vale Para qualquer área Da sua vida Nós vamos fazer Qualquer coisa Vamos participar De um entretenimento Ore antes Para que esse entretenimento Também glorifique a Deus Vai fazer muito bem Para as nossas vidas Eu já pastorei lugares Em que as pessoas Mesmo sendo crentes Faziam festas Por fazer Sequer se lembravam De agradecer a Deus Pelo momento de comunhão Que estavam tendo Pela comida Que estavam comendo Gente, vocês não oram ou não Foi a nossa pergunta Minha da Jeane Não, isso aqui hoje É só festa Não precisa ter oração Como que não precisa ter oração Aí é nesse momento Que sai besteira Porque não está vigiando Em oração A palavra deve ser usada Para nos sacudir Para nos lembrar Para nos fazer vigiar Quando a gente ora Vigiando todas as áreas Da nossa vida Quando estamos prestes A fazer qualquer coisa Aquilo que falamos Aquilo que oramos Aquilo que recebemos Volta para nós E nós somos lembrados Pelo Espírito Santo E então vigiamos Vigiamos A terceira coisa É que nós devemos Usar a palavra Agradecendo Nós vamos perseverar Ali Constantes Em oração Vigiando Com ações de graças Ainda estamos no verso 2 Com ações de graças Filipenses 4, 6 Diz assim Não andeis ansiosos Depois alguma Tudo porém Sejam conhecidos Diante de Deus Inclusive Reforçando os princípios Que a gente já falou Sejam conhecidos Sejam conhecidos Diante de Deus As vossas petições Pela oração Pela súplica Com ações De graças A palavra Deve ser usada Para manifestar Gratidão Sobretudo ao Pai Com quem estamos conversando Mas Também Com as pessoas No nosso favor Precisamos aprender A usar a palavra Para agradecer Para manifestar Gratidão Para ações De graças Sobretudo Com o Pai Sobretudo Com o Pai Precisamos agradecer Quantas vezes Conversamos com o Pai Só para pedir Quantas vezes Nos relacionamos Com o próprio Deus Só para pedir Só para reclamar Às vezes Só para questionar Muitas vezes Para murmurar E poucas vezes Para agradecer Mas quanto mais Agradecido o coração é Mais abençoado Ele se torna Se adquirimos o hábito De agradecermos Por tudo que recebemos Isso é maravilhoso Começamos a contar As bênçãos Como diz o hino Mas se só sabemos Pedir 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 Sem nunca agradecer Isso é ser uma criança mimada Mesmo que você seja adulto Porque a gente começa A não contar as bênçãos E acha que não está sendo abençoado Porque não para Para agradecer Aquela ideia do potinho No começo do ano Para você ir colocando Todas as orações respondidas E as bênçãos recebidas Dentro dele Para abrir no fim do ano É uma boa E que seja um pote transparente Porque você vai começar A olhar o tanto de papelzinho Que você pôs lá dentro E vai ver Eu sou muito mais abençoado Do que eu esperava Que eu fosse Precisamos aprender A usar a palavra Para agradecer Em quarto lugar Compartilhando de Cristo Paulo vai pedir intercessão Aqui E ele fala assim Verso 3 Suportai Suplicai Perdão Ao mesmo tempo Também por nós Para que Deus Nos abra a porta A palavra A fim de falarmos Do mistério de Cristo Pelo qual também Estou algemado Verso 4 Para que eu O manifeste Como Devo Fazer Devemos ter uma preocupação Em compartilhar De Cristo Paulo estava pedindo Para que os crentes Falassem com o Pai Para que ele tivesse A oportunidade De falar Do Evangelho Dos mistérios Do mistério Do Evangelho E ele vinha discorrendo Sobre essa carta Porque na carta Ele fala sobre Como Jesus se esvaziou Da sua glória Como é maravilhosa A sua obra redentora Como devemos ter O mesmo sentimento De Cristo Jesus Nesta carta Ele fala Da nossa união Com Cristo Fala dos benefícios Da união Com Cristo Fala da sublimidade De Cristo De como Cristo É sublime E ele vem falando Depois das nossas Responsabilidades Como cristãos Na área social Fala para pai Fala para filho Fala para mãe Fala para servo Fala para senhor E aqui ele chega A falar então Sobre qual deve ser A nossa postura No uso da palavra E uma das coisas Que ele está falando É orem por mim Nós devemos nos preocupar Com esta obra Evangelística Nos preocupar Em pedir para que o senhor Abra portas Para evangelização E aqui Tem algo interessante Aqui tem um duplo Compartilhar do evangelho Devemos falar A quem não crê E também devemos falar Orando Intercedendo pelos que falam Aos que não creem Ou seja Devemos orar Pelos missionários Para que eles possam falar Então falamos com Deus Para que os missionários Possam falar Com os homens Missionários evangelistas Mas também devemos Nós falar Porque o exemplo de Paulo É o exemplo de quem Está preocupado Para que o senhor E abra pontas Ainda que ele seja Algemado E essa carta É uma das primeiras Cartas que Paulo escreve Com essa preocupação Tremenda Devemos usar a palavra Preocupados em compartilhar De Cristo Com aqueles que não conhecem A Cristo Devemos usar a palavra Para compartilhar De Cristo E para orar Para que aqueles Que compartilham Sejam abençoados Tendo portas abertas Tendo abertas As portas da oportunidade Nós mais do que ninguém Devemos fazer Excelente uso Da palavra Em quinto lugar Nós devemos fazer uso Da palavra Cuidando da palavra Quando falamos Com os de fora Veja o que diz O verso 5 Portai-vos com sabedoria Para com os que são De fora Aproveitai as oportunidades Aproveitai o tempo E o mesmo Paulo Em Efésios Capítulo 5 Verso 16 Diz Que nós devemos Remir o tempo Porque os dias são Maus Devemos tomar cuidado Com o uso da nossa palavra Quando compartilhamos Mais de maneira supersticiosa E sem compreender O que está sendo Dito muitas vezes Não é disso que eu estou falando Do evangeliquez Sabe? Aqueles negócios Tipo Está na bênção Fogo nele Jesus Manda fogo Está amarrado Queima Jesus Sangue e fogo Umas expressões assim Não é disso que eu estou falando De expressões Evangelicas De evangeliquez De Deus Não é isso que eu estou falando não Estou dizendo Devemos tomar cuidado Com as palavras Que falamos Muitas vezes O cristão Se vale Das mesmas palavras Infelizes Que o não cristão Quando conversa Com os não cristãos Quando na verdade Devemos ter palavras Diferentes Devemos cuidar Da palavra Quando estamos com eles De fato Devemos cuidar Da palavra Em todo o tempo Mas alguns Trazem escândalo Para o evangelho Considerando Que usam As mesmas palavras De baixo calão Aí eu vou tocar Num assunto De vez em quando Eu tenho falado Palavrão Está se tornando Uma coisa muito comum Até entre pessoas Que dizem Que são cristãs Quando na verdade Deveriam estar Horrorizadas Com todo tipo De palavrão Gires e expressões Que as vezes O crente nem sabe O que significa Mas usa mesmo assim De modo imprudente Ou sabe E ainda se usa Sobre o argumento De que Isso não tem nada a ver E eu gosto De algo Que alguém disse Alguém disse Certa vez Que a frase Que está escrita Na porta do inferno É Isso não tem nada a ver Não tem nada a ver Não pode ser Uma frase solta Como se usa Nos nossos dias Quando você diz assim Isso não tem nada a ver Você está começando Algo que é comparativo Não tem nada a ver Com o que As vezes você conversa Com alguma pessoa E diz assim Querido Você não pode fazer isso Porque você é um cristão Ele fala Isso não tem nada a ver De fato Dá para Dá para completar a frase Você está certo Isso não tem nada a ver Com um crente Palavrão não tem nada a ver De fato Não tem nada a ver Com um cristão Determinadas roupas Ah não usa isso minha filha Isso não tem nada a ver De fato Não tem nada a ver Com alguém que é um cristão Que tem o Espírito Santo Precisamos tomar cuidado Com a palavra que falamos Alguns crentes se misturam Às vezes Com pessoas que estão falando Contando casos De baixo calão Até muitas vezes Pornográficas E ele conta o pior ainda No meio da plantadinha Você está aqui Para fazer diferença Se fosse para ser igual Jesus não te tiraria Do mundo Não te separaria Para nada Você ia ficar lá Onde você estava Então aprenda isso Em quinto lugar Tá Devemos tomar cuidado Com a palavra Quanto ao trato Com os de fora Então ele está falando Para crentes Cuidado Quando você está tratando Com os de fora Para que a sua palavra Seja uma palavra Que tem diferença Você precisa Aproveitar as oportunidades Aproveitar o tempo E remir o tempo Porque os dias são maus Aproveitar a oportunidade Para que? O contexto está ligado Com o Paulo lá em cima Com o que ele pediu Em oração Aproveitar a oportunidade Para compartilhar de Cristo Aproveitar a oportunidade Para levar os conceitos Do Senhor Porque o mundo Não brinca em serviço Quando se trata De moldar a nossa mente E impor Com ela abaixo Para nós Os conceitos desse mundo E muita gente Está contaminada Com esse negócio Precisamos aprender A aproveitar as oportunidades Remir o tempo Não perder tempo Com besteira Porque os dias são maus Os dias são maus E nós como cristãos Que somos Ou dizemos ser Precisamos aproveitar Bem a nossa palavra Os irmãos Usam uma expressão interessante Não perder conversa Outro dia Saiu alguma coisa Aí fora E eu falei Perdeu conversa Não perca conversa Não perca conversa E em sexto e último lugar Nós precisamos aprender A pensar bem Nas palavras Antes de falá-las O apóstolo O apóstolo Fala o que não Devia falar Você se altera E fala O que não devia Quando devia Segurar a língua Esperar a raiva passar Ah, mas se eu Deixar a raiva passar Eu não falo Tudo o que eu quero falar Se a raiva passou E a vontade de falar Tudo o que você queria falar Passou também É porque não devia ser dito Se fosse algo edificante Permaneceria Então muito cuidado Com isso Que a sua palavra Seja temperada Com sal É claro Que ele não está Mandando Não está dando receita De coisa alguma Temperada com sal Quer dizer Uma palavra bem pensada Uma palavra moderada E a ideia do tempero É exatamente essa Se tiver sal demais Fica difícil de comer Mas se tiver insolto Não tem gosto Pensa num churrasco Você exagera no sal Aí quando você põe A carne na boca Você chega a morder Naquela pedra de sal grosso Acabou, né? Aí você tem que tomar uma água Tem que Agora pensa naquele mesmo churrasco Sem nem uma grama de sal Ah, não Temperada com sal A gente precisa aprender A pensar antes de falar Falar só depois de ter pensado Mas a gente não é assim A gente está acostumado A reagir Imediatamente É porque o mundo Nos ensina Que isso é maravilhoso Ele tem resposta rápida Bateu, levou Mas isso não é bom não Muitas vezes depois A gente vai se arrepender Tanto de coisas que diz E ele diz Para saberes Como deveis Responder a cada um Por que a cada um? Porque isso está ligado Ao verso anterior Mas ele está dizendo o seguinte Olha, você tem que saber Como se portar com os de fora Mas também com os de dentro Como responder a cada um Muita coisa que eu te responderia Aqui de uma maneira Eu vou ter que responder De um modo diferente Para quem está lá fora Que não conhece o evangelho Que não conhece a graça Eu não posso partir do pressuposto Que ele conhece tudo Que a gente conhece E conversar com ele Dessa maneira Eu vou voltar lá Nos fundamentos Lá na raizinha E falar com ele Com calma Mas eu preciso pensar Antes de falar Qualquer coisa Nós somos uma geração Que reage rápido demais Que tem muitas frases prontas E que solta Muitas afirmações impensadas E o apóstolo Paulo Vem e diz assim Pensa antes de falar Tempera isso com sal E é interessante Que ele usa a palavra sal Ele não usa a palavra pimenta Ele não usa a palavra cebola Ele não usa a palavra alho Ele usa a palavra sal Por quê? Porque na verdade Jesus lá No seu sermão do monte Em Mateus 5 Diz que nós somos O sal da terra Ou seja Nós é que Influenciamos Devemos ser os influenciadores Dessa terra Com os valores do bem A palavra temperada com sal É a palavra que é dita Pensando nos valores Do reino Mas vamos combinar De vez em quando A gente tem Umas reuniões aí De comunhão Umas confraternizações Uns ajuntamentos De crente Uns momentos Que sob desculpa De serem momentos Descontraídos Tudo que se faz É falar besteira Perdendo uma oportunidade De compartilhar Coisas tremendas Não tem problema Em brincar Às vezes Mas até essa brincadeira Precisa ser pensada Para que depois Você não tenha ofendido Alguém E não seja ofendido De volta Tem um ditado Que diz Que ele fala O que quer Ou o que não quer Às vezes Acontece mesmo E quem gosta De falar Tudo aquilo Que quer Precisa estar pronto Para ouvir Tudo aquilo Que não gostaria De ouvir Então é melhor Não falar Tudo o que quer Pensando que talvez Isso seja um prejuízo Tão grande Que depois Nem tenha volta A palavra lançada Foi lançada A palavra dita Não volta mais Acabou Acabou Isso vale Para os nossos relacionamentos Diretos e pessoais E vale até Para Para redes sociais Ah eu postei Mas eu deletei Ah nada de fato É deletado Naquele mundo virtual Maluco Pensa antes de escrever Pensa antes de falar Pensa antes de postar Pensa na palavra Que você está postando Pensa na palavra Que você está falando Pensa naquilo que você vai falar Porque depois já era Mas depois acabou Precisamos fazer bom uso Da palavra Porque a palavra É uma dádiva De Deus Para nós A palavra é tão importante Que o nosso Senhor Se identifica Como a palavra Logos O verbo A palavra é tão importante Que Deus se comunicou Conosco Fazendo uso Da palavra E Chamamos a Bíblia De palavra De Deus Porque assim Ela se identifica Para nós Palavra de Deus A palavra é tão importante Que ela é um recurso Usado Para conversar Nosso Pai Ninguém mais Do que nós Crentes Devemos fazer Bom uso da palavra Saber o valor da palavra E de fato Influenciar Pela palavra E eu acho A gente precisa aprender Usar isso mais Em todas as áreas Na música E vamos combinar Que a nossa música Tem empobrecido muito Não só nas notas Não só nos acordes Não só na sua complexidade Ela está ficando Uma música Muito pobrinha nisso Mas muito pobrezinha Nas letras também Quando na verdade Viam ser ricas Sinceramente Eu penso que Do nosso meio Deviam brotar Os melhores compositores Os melhores letristas Os melhores poetas Os melhores escritores Os melhores cronistas Os melhores articulistas Os melhores oradores Por uma razão muito simples Nós conhecemos A sublimidade da palavra E precisamos fazer Bom uso dela Que uso nós temos feito Da preciosa faculdade Da comunicação Que Deus nos deu Que hoje nós temos feito Da preciosa E sublime Palavra Que Deus nos deu Não só a palavra De Deus A Bíblia Sagrada Mas a palavra Que falamos Eu gostaria muito Que nós pensássemos nisso Eu acho que a gente Perde muita conversa Entendo que Percamos muitas oportunidades E sei que precisamos Aprender a fazer O melhor uso Da palavra Sobretudo Para semear Os valores Do reino Os grandes reformadores Foram grandes reformadores Porque eram exílios No uso da palavra Os grandes profetas Os grandes profetas Foram grandes profetas Porque usavam Muito bem Direcionados por Deus A palavra E o nosso paradigma Mas O nosso paradigma De fato Que é mais importante Que é Jesus Era Espetacular No uso da palavra Com suas Parábolas Com suas comparações Com seus bate-papos Com as pessoas Bom Ele era extraordinário Na palavra Precisamos Nos aperfeiçoar Na palavra Eu nem estou dizendo Que nós precisamos Nos aperfeiçoar Na oratória Nós estamos pensando Em um cursinho de oratória Para quem tiver interesse Mas não é disso que eu estou falando Nós precisamos Ser exílios No uso da palavra Mesmo no dia a dia Temperando-a com sal Palavras de moderação Palavras agradáveis Que uso a gente tem feito A palavra Para que a palavra Tem servido para nós Ela é veículo de que Ela é instrumento de que Cristãos Precisamos fazer Bom uso da palavra Pense em você Que cada um de nós Pense em si mesmo E vamos pensar Em como usamos A palavra Que possamos usá-la Falando com o Pai Sempre Que possamos Usar a palavra Cuidando de todas As áreas Da nossa vida Em oração Em busca de Deus Em conversas íntimas Com o Senhor Que usemos a palavra Para agradecer Que usemos a palavra Para compartilhar De Cristo E para orar Por aqueles Que compartilham Aos outros As nações Precisamos tomar cuidado Com a palavra Quando falamos Com os de fora E precisamos Ser zelosos Da palavra Quando falamos Com os de dentro Precisamos pensar Muito bem Quando usamos A palavra Que uso A gente tem feito A palavra Qual uso A gente tem feito A nossa boca Que uso A gente tem feito A faculdade Da comunicação Qual uso Que temos feito Da língua E aí nos lembramos De Tiago Capítulo 3 Quando ele fala Da língua Esse pequeno órgão E se alguém deseja Ser um perfeito varão Um homem perfeito Comece pela língua Porque é difícil Segurar a língua E é claro Que ele não está falando Do órgão Do seu corpo É claro Que ele está falando Do que você faz A palavra Como um todo A língua É só A expressão Que você entende Muito bem Obrigado A língua E ele deixa bem claro De uma mesma fonte Não pode jorrar Água doce E água Salgada Ou água é boa Ou não é E a nossa palavra Tem que ser segura O nosso sim Deve ser sim O nosso não Deve ser não De fato De passar Isso Vem do maligno Então precisamos Fazer bom uso Da palavra Que uso Temos feito Da palavra Porque quando Fazemos mau uso Da palavra Ofendemos a palavra Que é o lobo Que é Jesus Cristãos Tem que saber disso Cuidado Com as piadas Cuidado Com as conversas Cuidado Com as reações Cuidado Com o que você Manda pra frente Cuidado Com o que você Comunica Cuidado Sim, cuidado Cuidado Ah, mas no momento De sua oração A gente fala o que quiser Não, não fala o que quiser Em qualquer momento A palavra Não precisa ser Bem temperadinha Bem pensada Que uso A gente tem feito Da palavra E que bom uso A gente talvez Não esteja fazendo Dela A palavra É uma Rúperosa Em todos os setores Política Jurisprudência Mundo corporativo Entretenimento Em todas as áreas Mas sobretudo Se tem alguém Que conhece O poder da palavra Ou devia Criar É o povo de Deus Porque a fé Vem pela pregação Da palavra Que possamos usar Esta faculdade Poderosa Que Deus nos deu Para a glória De Cristo E que possamos Pensar em nós mesmos Refletir sobre Que uso Temos feito Da palavra E que o Espírito Santo de Deus Ministre ao seu coração Porque eu sei Que enquanto falamos A gente é incomodado Com alguma coisa Em alguma área Nas nossas vidas É alguém Que é confrontado Com a fofoca É alguém Que é confrontado Com a maledicência É alguém Que é confrontado Com as suas reações É alguém Que é confrontado Com a sua dureza No falar com os outros É alguém Que é confrontado Por causa das piadas Por causa das músicas Que saem na sua boca Por causa Daquela palavra Que você deixa entrar Através de vários meios Tanto que o servo do Senhor Diz que tinha uma aliança Com os seus olhos Que tinha uma aliança Com os seus lábios Pense em como Você faz uso da palavra Pensemos todos nós Em como fazemos uso da palavra E cubra a sua cabeça E vamos orar sobre isso agora Precisamos orar sobre isso Vamos fazê-lo agora E vamos orar sobre isso agora E vamos orar sobre isso